Dona Silvaníra Oliveira é uma pioneira de Parauapebas. Natural da Bahia, ela, como muitos que começaram na cidade, vieram em busca de uma vida melhor para sua família. O que ela não esperava é que hoje estaria em uma situação muito complicada. Atualmente, a família de Silvaníra está passando por muitas dificuldades. A pior delas é a falta de energia elétrica, devido a uma dívida com a celpa que não foi paga. Os moradores da residência ficam a maior parte do tempo no escuro. O principal problema é essa energia aqui, que não dá para ficar nessa escuridão, é tanta muriçoca, esse barraquinho quente. Aí o principal problema mesmo é essa energia hoje mesmo. Eu quero saber mesmo é de essa energia paga, pelo menos um pouco dela, já que não dá para apagar tudo, né? Silvaníra explica que a situação só não é pior, porque vizinhos acabam cedendo parte da energia para que ela e sua família possam ao menos dormir à noite. Tudo escuro aqui, uma muriçoca danada, um calor medonha, eu dou graças a Deus primeiramente a Deus e depois o meu vizinho, que ele me cedeu um bico de luz. Isso aí não é todo dia e nem toda noite. Então é difícil. Toda essa problemática é agravada pela falta de emprego, já que o marido de Silvaníra, José Adalto, está desempregado desde 2014. É por isso que hoje eu me encontro desempregado, meu esposo também, três filhas, minha filha 17 anos, o Lucas, o Leonido, está todo mundo desempregado aqui. Aí o outro filho meu está só fazendo um bicozinho, em vez em quando ele traz uma cesta básica, mas não está sendo fácil, entendeu? O drama da falta de energia já completa um ano e acarreta em uma série de problemas que a família vem sofrendo. Essa conta chegou bem no tempo que eu fiquei desempregada, né? Aí começou a chegar os boletos e aí eu já estava desempregada, aí fui acumulando boleto. Diante de tudo isso, Silvaníra pede encarecidamente que alguém possa ajudá-la a pagar esta conta e assim ter uma vida mais digna. Eu queria que algum empresário, Deus tocasse no coração de algum empresário, para me ajudar ou nessa energia, no emprego, o meu esposo ou para mim, entendeu? Se Deus vai tocar no coração de alguém que está vendo eu aqui, nessa situação, para poder me ajudar. Quem puder ajudar doando dinheiro, pode ser feito em depósito na conta 27 072, dígito 5, agência 3245-X, Banco do Brasil, em nome José Adalto Rocha. Para mais informações, o telefone de contato da família é o 993017862.